Ai, vlog, tô tão cansada, a gente não faz de nada. Terceiro dia de navio, chegamos aonde, Daniela? Cozumel. Cozumel? Aonde fica? México. Você veio no México? Sim, mas nunca pisei. Outra vez teve um furacão e a gente ficou dentro do navio. Ah, é? Não pôde sair. Bê, vai ali pra tirar uma foto, você e o boneco de Olinda. Não, porque eu acho que ela faz essa porra, não. Por quê? Deu não. Tá chato, hein? E, ó, já tá vendo aqui, ó, algum passeio pra gente fazer. E aí, furada? Vamos olhar, né, vamos pesquisar, né? Pode ir logo no primeiro, filho. É muita emoção, calma. Fala, eu quero um. Quer um? Tem um pra pendurar aonde, fala. Pela, com a cabeça. Caralho, que maneiro, filho. Tá viajando? Achei minhas botas. Fudeu. Esse é o lugar mais para a família. A gente tá desenrolando pra ir pra um passeio aqui nas praias de Becha. Fala alto, fala alto. Santiago ou Tiago? Tiago. Tiago. O que passava? Tiago. Ai, o boi. Vai fazer um passeio pra praia. Vai pegar um táxi. É sete, oito minutos daqui. E lá é tipo um beach club. Aí vai ter... Passeio de vlog. Vai ter aquele negócio... Ela tá fazendo vlog, cara. Espera. Não espero, não. Vai. Sabe que o segundo tem um passeio aqui? Tá vendo de chato? Um passeio. Que não espera nada. É, não espera nada. Ela tá falando aqui com o pessoal. Ai, meu coração! Um carinho no coração. A gente vai pegar um táxi aqui pra família toda. Ih, será que esse cassino é do Red Rock? Não, Red Rock Café. Esse do cassino é a parte. Tá sabendo legal, hein? Local. Tá escrito pro Red Rock Café. E o cassino aqui? É um bom jogador. Um bom... É um beijete. Perrate? Perrate. É um beijete. Sim, sim, sim. Ih, tá hablando muito. Não, mas é, pô. Argentino lá, nosso monstro. Senhora? Aí, senhorita. Mami. Acho que eu vou fazer coleção. É de ret tric, tá? Tô com pouca pulseira, graças a Deus. Aquela cervejana, a mamãe pegou dengue. Ah, Real Madrid. Acabou. E se não vai de lá, vai falar. Eu tô ligado nesse vídeo. Esse negócio é muito maneiro. O quê? Aquilo ali, ó. A gente vai. A gente vai, a gente vai. Eu não vou poder ir, vai. Eu quero daquilo, eu tô ligado. Já tô ligado. Dá um 360 aí, do lugar. Dá um 360 aí, do lugar. Dá um 360 aí. Caralho daquilo lá que irado. Ô, Tiaguinho, ô, Tiaguinho, ô, Tiaguinho. Eu vou voltar, eu vou abrir isso. Eu vou abrir, eu vou ficar na manhã. Caraca, vai ser muito legal, tô muito ansioso. Caraca, tem pula-pula também. Aqui o Tiago caiu. Caiu. Fala aí, Bê, dá um oi pro vlog. O que você já fez? Nada é peixe. Aprendeu a imática aí. Ai, vlog. Tô calçado, peraí, cara. Não faz de nada. Caralho, ó. Eu não tenho segura de paz. É pra vida. Vou fazer essa viagem só eu e o Tiago, não quero dar todo mundo, não. O que você fala? Esperar o marido. Foi rapidinho, né, Daniela? O que é? Cansa muito, né? Nossa, eu morro. Tô com fome. Praia cansa. Pela primeira vez eu tô com fome. Nessa viagem eu tô vendo, eu sou uma criança. Fala assim, na volta a gente compra esse nude. Imagina esses caras que ficam vendendo coisas, tá ligado? Parabéns, Gabriel. Tá na 0,5, pô. Eu tô assim, não tá pegando... Para, cara. É legal tirar foto ali também. Por que você se dá ideia? Não? Tira uma foto minha ali. Não. Tira uma foto șaseira. Coração. Coração. E aí